O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver Há dois se aflores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Para onde vou Mas muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Para onde vou Mas muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver Há dois se aflores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Eu irei contigo Para onde vou As muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Eu irei contigo Eu irei contigo Para onde vou As muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor